Olá senhor, boa tarde, acho que já devo ter tirado para aí a volta de 20 fotos, só que é assim, as pessoas, portanto, a máquina, claro que chama, chama muito a atenção, mas eu acho que o que chama também muito a atenção, são as minhas unhas, pitadas, eu já pedi, eu pedi ali a uma pessoa para me tirar uma foto com esta nova máquina, pela sua gira a máquina, só claro, disse logo que a máquina era super simples, é assim, a máquina pode ser super simples, mas olha, até me está a dar um certo gozo tirar fotos com ela, porque lá está, isto só tem um limite de 40 fotos, não é como as outras máquinas que têm boeda flash, pronto, olha, vou ver se então consigo tirar as minhas 40 fotos, tá? Beijinhos e abraços, por aqui baby, tchau!